Fala, Manu! Hoje eu vim conhecer um lugar inspirado nas famosas salumerias italianas. Eu estou falando aqui, ó, do Barletta Restaurante. Vamos conhecer? Bom, a ideia do restaurante, a ideia do Barletta, ela surgiu há mais ou menos 5 anos atrás, durante uma viagem que eu estava fazendo para a Itália. E lá eu conheci um wine bar com salumeria, que era muito o que eu queria fazer aqui em São Paulo. Essa salumeria na Itália, ela é muito forte, né? Lá eles produzem muitos itens, tanto de salumeria, de charcutaria e de queijos. E aí eu pensei, poxa, no Brasil isso está começando a nascer, né, há 5 anos atrás. E por que não juntar essa salumeria artesanal de pequenos produtores nacionais com o vinho? E aí a ideia surgiu dessa junção de salumeria com o wine bar. E quando a gente abriu o restaurante, muitos clientes pediam alguma coisa para jantar. E aí eu fui colocando pratos e hoje nós temos um equilíbrio entre o wine bar com salumeria e um restaurante também. A charcutaria, ela é toda essa arte de produzir embutidos, curados, maturados e defumados. Todos eles de origem suína, todos eles de pequenos produtores aqui do norte do Paraná. E os queijos, a gente pega alguns queijos nacionais e alguns queijos importados também que não tem no Brasil. E no Barleta, o cliente tem a possibilidade de escolher como vai ser a tábua dele. Então ele compõe a tábua com os itens que ele prefere. O Barleta, ele tem, ele divide o mesmo espaço físico de uma importadora de vinhos, que é a Grand Cru. E nós trabalhamos em parceria comercial, vendendo todos os vinhos da Grand Cru, que são quase 700 rótulos, pelo mesmo preço da loja da importadora. O farro-chefe do Barleta é uma massa que chama Coliseu. Coliseu é uma massa enrolada, recheada com mussarela e presunto colatelo. Ele é assado, gratinado e é servido com molho pomodoro, que é uma invenção nossa. Toda quinta e sábado a gente tem jazz ao vivo aqui no Barleta, a partir das oito e meia da noite. É uma apresentação que dura duas horas. Toda quinta tem o trio da casa e aos sábados a gente altera as apresentações para ter novidades sempre para o nosso cliente, tá bom? O ambiente do Barleta é super aconchegante, super intimista, bem pequenininho. E, além disso, também a gente tem no final de novembro o Barleta Jazz Festival, que é em comemoração ao segundo aniversário do Barleta. Começa na semana de 22 de novembro. Começa na semana de 22 de novembro.